Olá, eu sou Caroline Villela, professora de Criminologia aqui da Central de Concursos. Estou hoje aqui convidando vocês para assistirem as minhas aulas, principalmente aquela que trata sobre cifras da criminalidade, importantíssima para os concursos de polícia. Nós vamos tratar de cifras negras, cifras amarelas, cifras cinzas e tenham certeza absoluta que ao menos uma questão cairá na provícola de vocês. Então, convido vocês, venham comigo. Vem, vem, vem!